Olá, meus queridos! Olá! Vamos hoje encerrar Lego Star Wars The Force Awakens. Provavelmente é o último episódio. Vamos lá, agora é o final da aventura, hein, Valorema? Olá, microfone. Vamos lá. Final da aventura. Vamos ver o final e depois provavelmente a gente vai ver mais alguma coisinha extra aí. Calma aí, maluca. Ó, vamos ver o final, Lolo. Carregando. Ah, a Ray vai lá no planeta, Lorena. Cadê o fim? No fim tem que mostrar ele indo para o hospital. Ah, ainda tem a... Tem eles na base ainda, né? O que é isso aqui? Não. Não quero isso não. Calma. Depois a gente joga mais... Olha, Lorena! Olha esse daqui! Tá usando na cabeça. Chapeuzinho maluco. Bom, a Ray vai pegar a Millennium Falcon e vai lá para o planetinha do Luke. Ah, tá todo mundo de festa, Lorena, porque eles estão esperando o Luke chegar. Olha o DJ. Muito bom. A dancinha. Olha lá, Lolo. A dancinha desse homem maluco. A Léia. Ah, dá para a gente comprar a Léia, ó. Vamos comprar. Compramos a Léia. Quem é essa aqui? Outra Léia? Como assim? É tipo... Vamos lá? Vamos encerrar a história? Vamos na parte em si. A parte em si? O jogo em si? Então vamos lá. Continuar a história. Vamos no jogo em si. Epílogo, Lorena. Ilha do Luke. Acho que vai ter uma fase aí na Ilha do Luke. A base Starkiller foi destruída com ela, ameaça imediata da Primeira Ordem. De volta a The Car, não sei falar isso, R2-D2 se reativou revelando dados tirados dos arquivos do Império. Com essa informação, a Resistência é capaz de completar o mapa revelando a localização de Luke Skywalker. Rey, R2-D2 e Chewbacca se preparam para viajar e finalmente encontrar o Mestre Jedi. E com ele... Um Nova Esperança? Não, escrevendo errado aí. Parabéns aí para o Revisor. Parabéns para o Revisor, hein? Fala, Lorena. Tá maluquinha? Ó, a gente vai encontrar o Luke agora, hein? Eu acho que eles vão aproveitar e fazer mais uma fase. Não sei. Oi, 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 oi. Eles vão fazer mais uma fase com essa cena. É tipo milcar a vaca aqui, né? Porque não tem sentido ter uma fase. Simplesmente é o Rey subindo uma escadinha e encontrando o Luke. Mas vamos lá. Olha lá, Lorena. E aí, Leia. Triste, hein? Eita. Você viu, Lorena? Bateram a nave. Por que o BB-8 não foi, né? Tinha que ter ido. Olha o planetinha do Luke, Lorena. Acho que vai ter mais uma fase aí. Antes do final do jogo em si. Ah, vai ter mesmo. É, podia ter um puzzle, é legal. Uma fase de puzzle, né? Sem inimigo. A 2-2-2. A 2-2-2 tá junto com a Rey, hein? Quem mais? Chewbacca. Ah, prendeu. Prendeu essa menininha. Espertinha. Vamos lá, vai ter uma fase em si. Vai ser uma longa subida. Vai ser uma longa subida. Vai ser uma longa subida, Eric. A Eric não, Lorena. O papai tá ficando maluco. Eita, errei. Não, eu não queria. Eita. Eu queria explorar lá. Não. Ela já foi. Too late. Olha lá, Lolo. Temos que achar o lugar secreto aqui. Ah, tá. Para os nossos amigos passarem, tem que abrir o caminho. Tio Bacão? Vamos voltar para o Tio Bacão. Não, é Tio Bacana. Tio Bacana. Ah, abrimos o caminho. Beleza, então dá para a gente explorar aqui. Vamos lá com o Tio Bacana. Ah, aí precisa do fim. Ah, é. Tem que fazer essa fase de novo no modo livre. Não tem jeito. Você sabe que aqui, ó. Deixa eu explicar para o pessoal uma coisa. Aqui não dá para a gente selecionar outros outros personagens. E aqui precisa do Ockbar, Lola. Combinante Ockbar, Lorena. Então você tem que jogar de novo a fase, depois de zerar. Para aumentar o tempo do jogo, né? Ah, aqui tem que ser com o Luke, tá vendo? Ah, desculpa. O que aconteceu com o Tio Bacana, Lorena? Morreu. Morreu. Pronto, conseguiu. Só para aumentar o... Morreu só no jogo. Só no jogo. Mentira, né? De brincadeira. Ah, conseguiu pegar um item aqui. Realmente. Não, Tio Bacana. Que isso? Tá maluco? Não, Tio Bacana. Que isso? Tá maluco. Tá maluco, Tio Bacana? Tá maluco, Tio Bacana. Ah, pelo menos a gente consegue pegar esse item aqui. Acho que a Ray pula mais alto, né? Aê, Ray. Pegamos o item, Lolo. O que é que é aquilo lá? O que é isso aqui? Caiu na água. Não sei o que é isso. Mas vamos em frente. A gente tá na Espanha. A gente tá na Espanha. Olha que interessante. Opa! Ah, aqui tem que ser o Tio Bacão. Tio Bacana. Como que o Chewbacca faz olhando o barulhinho dele? Vai limitar ele? E tem duas coisas pra fazer. Primeiro pra cá. Ah, aqui sai a escadinha. Beleza. Ah, mas eu tenho que fazer a segurança. Ah não, então eu não quero. Pera aí. Vamos fazer outro negócio antes. Vamos fazer esse antes. Ah... Tá, depois então. Tá, desculpa. Não sei, né? Chuta, eu achei que era uma... A Ray vai depois. A Ray vai depois, exatamente. Eu lembro. Então tem que vir o Chewbacca aqui. Empurrar o negócio. Abrir a escadinha. Certo? Aí ele abrir a escadinha e a gente muda pra Ray. Aí vem com a Ray pra cá. Nossa. Aí a Ray pula aqui. Vamos, Ray. Ah, tem que sair daqui de baixo. Se eu for jogar o negócio de cima, não adianta. A minha mão é bonitinha. A sua mão é bonitinha. Ó, agora ela vai ter que empurrar esse negócio. Só que pra empurrar esse negócio... Conseguimos, né, Lorena? Ela perguntou se a gente consegue fazer alguma coisa daqui. Conseguimos, né? A gente faz isso. E aí volta pra ela... E joga aqui... Ah, não, não, Ray. Uh. Agora volta pro Chewie. E ele vai construir uma escadinha aqui, ó. Qual o Chewie? Chewie. É o apelido do Chewbacca. Chewie. Vamos lá, Chewbacão. O apelido é de Chewbacca? O apelido do Chewbacca é Chewie. Tá, agora o Chewie tem que empurrar esse negócio. Mas antes vamos ver se tem alguma coisa secreta aqui, né, pra gente. Não tem. Então vamos empurrar aqui. Não tem nada a ver, né? Porque o Chewbacca não foi no... Nesse negócio com a Ray, nessa ilha. Foi a Ray sozinha só. Mas pro jogo ser co-op, fizeram isso. Podia fazer só com o R2 de Chewbacca, né? Aê, Lorena. Conseguimos. Vamos voltar pra Ray, que a Ray é mais legal. A Ray vai ali. Vamos lá. Eu quero que a Ray... Aqui? Ah, segredo, Lorena. Acha mais um segredo. A gente... A Ray passou... Ali naquele negocinho. Ela passou naquele negocinho e pegou um segredinho, né? Você viu? A Ray. A Ray. E tem uma coisa escondida aqui embaixo? Tem. Vamos ver primeiro o que tem aqui em cima. Ah! Ah, tá. Então, na verdade, não é escondida. É o caminho em si. Fica aqui e vou ver se acha uma maneira de contornar, Lorena. A Ray falou. Você ainda tá impressionado que a Ray fala em português? Uh! A Ray caiu. Caiu. Difícil aqui, ó. Perspectiva. A Ray é acrobatista. Ah, a Ray é acrobatista. Olha que acrobatista, Lorena. Uncharted, Uncharted, Lorena. Uncharted. Uncharted. Olha que acrobatista, Ray. A Ray passou aqui. A Ray é um super acrobatista. A Ray passou aqui. Passou. Ah. Vamos lá, Rayzona. Agora o Chewbacca vai junto com ele. Exatamente. O Chewbacca agora vai poder ir junto com a Ray. Vamos lá. Que a Ray passou aqui. A Ray já passou aqui, exatamente. Ó, porque aqui tem que ser cópia. Tem que ser os dois pra empurrar essa pedra, ó. Vai, Ray. Eita. Vai, caiu. Eita, caiu. Calece uma ponte. Fez uma ponte, exatamente. Agora ele vai poder ir ali. Ele vai poder ir ali. Vamos com o Chewie? Ai, Chewie. Ai, Chewie. Ai, Chewie. Caiu. Vamos com a Ray. A Ray é mais jogada. O Chewie caiu da ponte. Nossa, difícil ou não? Ui, Ray. Quase. Vamos lá. Quase. Ray. Aqui vai sair outra... E aqui, hein? O que personagem a gente quebra isso? Eu quero que o Chewie vai ali empurrar aquele negócio. Não adianta? Eu quero que o Chewie vai ali empurrar. Ó, um monte de bomba. Não adianta. Será que é um outro personagem? Não sei qual é, não. Abriu a escadinha. Abriu a escadinha. Vamos para a Ray agora. Pula na escadinha. Ué, vai ficar sozinha, hein? Acho que agora vai encontrar o Luke, hein, Loreninha? Será que vamos encontrar o Luke já? Ih, tem que ser o Capitão Phasma. Para passar aqui. Eu quero que a Ray vai ali. Olha que bonito. Olha que bonito, Lorena. Onde é que está o Chewie? O Chewie ficou. Eu quero que a Ray vai ali. A Ray vai subir, calma. Vamos subir a escadinha. Agora, hein, Lorena. Vai encontrar lá o rapaz. Eu não vou nem pegar ainda. Calma. Eita. Olha. Calma. Não vou nem pegar ele ainda. Momento de mostrar aqui. Esse bicho é estranho. Atenção, Loreninha. Atenção, Loreninha. Quem está lá? Quem é aquele rapaz? Luke. Espera aí. Vamos pular para cá antes. Quem é aquele rapaz, Lorena? Luke. Luke. Atenção. Atenção. Grande momento. Está procurando. Está procurando. Piadinha. Olha lá, olha lá, Lolo. Piadinha. Piadinha. Esse é o Luke. Ah. A mão dele. Ela vai entregar o lightsaber. Ah. Piadinha. Piadinha, Lolo. Ele não pega. Ele não pega. Ela ficou impaciente. Muito bom. Quem está virando cheirinho de preso? Essa Lorena é maluca. Lorena. Quem está cheirando? Salvamos o Luke. Olha lá. Nossa, 85. Foi quase. Amarelo. Foi quase, hein, Lolo. É um sorvete. Ganhamos sorvete. Ganhamos sorvete. Mini kit desbloqueado. A gente... Agora vai ter a zerada em si, hein, Lorena. Na verdade, essa zerada foi uma zerada anticlimática no estádio. Olha, o DJ Abrams, Catherine Kennedy, não acredito. Lorena, o DJ Abrams. Ilha do Luke. O que é essa bolinha girando? Desbloqueou tudo. Agora a galáxia está completa. O que foi aquelas bolinhas girando? Eram as bolinhas dos planetas. Vamos terminar a história agora. Canta aí, canta aí. Para encerrar, canta aí, para encerrar. Muito bom, muito bom esse jogo. Muito bom. Agora sim, o jogo não termina, né? Porque ele tem os desbloqueios. Tem um monte de coisa para desbloquear. E... E aí o jogo vai longe, na verdade, né? Aqui na nossa série, a gente termina por aqui. Mas depois eu vou... Espera aí. Depois eu vou... Lorena vai jogar mais, inclusive, né, Lorena? Futuramente. Para tentar desbloquear as outras coisas. Muito bom, muito bom. Eu adoro jogos do LEGO. Canta aí, maluquinha, ela tá vendo o vídeo da imagem dela. Canta a música do Darth Vader aí. Como é que é? O Kylo Ren parece com o Darth Vader. Parece com o Darth Vader. O Kylo Ren é o neto do Darth Vader. Sabia? Olha a revelação que ela teve. Sabia disso? É o neto do Darth Vader, o Kylo Ren. E agora estamos no aguardo do episódio 8. Espero que tenha inclusive um jogo de Lego do episódio 8 também, que a gente vai jogar, obviamente. Espero que tenha muita coisa do episódio 8, porque a gente ama Star Wars. Star Wars está no nosso coração. Quem fala mal do episódio 7, tá errado, porque o episódio 7 é bom. Olha lá, segredo, segredo. Olha! O Darth Vader canta essa música. Isso. Ah, a piadinha, Laniano. Ah, caiu uma carne nele. Ah, um frango agora, Laniano. O Chewbacca jogou um frango nele. Piadinha. Foi piadinha, Lolo. Aí... O Darth Vader comeu frango. O Darth Vader comeu frango. O que o Darth Vader gosta de comer? De comida. Queijo. Queijo? Olha. Pensou o Darth Vader comendo queijo? O que mais? E o Kylo Ren come o quê? Batata. Batata. Legal. O que mais? Array come... Array come carninha. Carninha. E o Imperador? Palpatine. Array come carninha. E o Palpatine? Come... Broca. Broca. O Palpatine come broca. Porque ele tem aquela saúde nele, né? O que mais? E o Luke? Come... Come arroz. Arroz. Quem mais? E o... E o... E o... E o Tchubacca. E o Tchubacca? Come... Olha lá, piadinha. Come... Ele tá tomando banho, Lorena. Olha lá. Ele tá na banheira. E o Tchubacca toma água. Tá bom. O Tchubacca toma água. E a Leia? Come carninha. Carninha. E o Bibiette? Toma suquinho. Toma suquinho, Bibiette. Tá bom. E o Ctripeou? Não. E o... Arthur D. Arthur D. Arthur D. Arthur D. Arthur D. Toma leite. Toma leite, Arthur D. Arthur D. Muito bom. O que mais? E o que o Ctripeou toma? O que o Ctripeou toma? Qual frutinha que o Ctripeou come? Purê de batata. Purê de batata é uma frutinha, né, maluca? Não é uma frutinha. Agora, me fala uma outra coisa. Qual... Deixa eu perguntar mais uma outra coisa interessante aqui, para a Lorena. Sobre Star Wars. O que mais você sabe sobre Star Wars? Batata, Star Wars, franguinho, mamãe. Tá com fome, eu acho. Olha lá, olha lá. Ah, tá fazendo comida, Lorena. Tá fazendo salsicha, ó. A piada, a piadinha. Tá fazendo salsicha. Fez salsicha. Você tá com fome? Sim. Quer comer um lobisomem? Sim, eu quero comer. Quer um lobisomem comer? Não. O que você vai comer? Lobisomem? Não pode comer a cara, o dente do lobisomem. Não pode comer o dente do lobisomem. Como que é o lobisomem? O que que é o lobisomem? Como é o dente do lobisomem? Como é? Mostra aí. Ah, sim. A Lorena conhece o lobisomem do Low Channing Jr., né, Lorena? Que é assim. Né? Faz a cara de lobisomem do Low Channing Jr. Exatamente. É bonito, assim, ó. Uh, a piadinha, a piadinha. Tem vários piadinhas. Olha, eles estão jogando, Lorena. Eles estão jogando. Olha lá. Estou fazendo a cara do lobisomem. Disfarçou? Olha lá, Lorena. Chegou a Léia e eles disfarçaram. Olha lá, que genial. Chegou a Léia. Muito genial, você viu? Muito genial, Lolo. Olha lá, o que mais você tem a dizer sobre isso? Sobre a existência. Eu estou fazendo um buraco para o seu microfone. Ah, fez um buraco para o seu microfone. Estamos enrolando enquanto passa os créditos, né? Porque a gente sempre assiste os créditos. Não para o meu microfone. Não para o seu microfone. Eu tenho uma regra. Eu sempre assisto os créditos até o final. Hoje com a Lorena é bom porque a enrolação com a Lorena é sempre mais engraçadinha. Faz o seguinte. Canta uma musiquinha para a gente que você gosta. Qual musiquinha que você gosta? A galinha pintadinha. E o galo carijó A galinha usa saia E o galo carijó A galinha ficou doente E o galo nem ligou Os pintinhos foram correndo Para chamar o seu doutor O doutor era o peru E a enfermeira era o urubu A agulha da injeção Era a pena do pavão Ah, muito bom Parabéns Vamos aplaudir a Lorena Agora canta uma outra Canta a música do Lenine Da ponte Sabe cantar? Como que faz? Não Eu vou Para lá Eu vou Imita o Silvio Santos aí, vai Imita o Silvio Santos Como que é? Vai Vai no Não, vai para lá Vai, esqueceu? Outro dia ela estava imitando o Silvio Santos Me falando que ela estava imitando o Silvio Santos Fala aí, imita aí Só porque eu pedi Só para passar vergonha no vídeo É claro E ó, piadinha, piadinha Capitão Fasma no lixo Só fazendo a cara do novo ex-homem Ah Jogou uma bolinha Quem que é essa? Esse é o monstro que mora no lixo Ah Pegou o capacete do Capitão Fasma Eu acho que aquela fase do lixo Teve uma fase do lixo Eu acho que era para ser com a Capitã Fasma Aí os produtores Para ser politicamente correto Pediram para tirar Porque, ah Como que vai fazer o papel de vilão, entendeu? Então eles pediram para tirar E colocaram nada a ver O Alcobar e o Paul Dameron Estou com soninho Estou com soninho Estou com soninho Ai que soninho Essa menininha Então eu acho que foi isso Tenho quase certeza que foi isso O que é isso? O que é isso? Churis O que é isso? Churis O que é isso? Para comer? Na hora? Do Lobisomem Do lobisomem Faz cara de lobisomem aí de novo Loutiner Jr Aí Muito bom O que mais? Está acabando, né? Os créditos Quando começam esses disclaimers É que está acabando O que mais? Lorinha O que você pode inventar Para enrolar aqui Enquanto acabam os créditos Vou arrumar meu cabelo Porque meu cabelo está zoado Rapatiti 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 O chavão da Lorena Qual mais você tem de chavão? Aquele do tatarabom Como é que chama? Tinete A Lorena fala assim Tinete E o Nunu Aí ninguém sabe o que é tinete Aí ela explica Pera aí, calma Aí ela explica Tinete é o que? Não, fala alto Vai que está acabando aí Não vai dar tempo Tatarabom Tatarabom E o Nunu também, né? Quando ela não sabe o que falar Ela fala Nunu Não é isso? Aí 21% Conseguimos Ah, mais piadinha Mais piadinha Não vai aparecer a cara, né? Paul Dameron Paul Dameron Ah, não apareceu Muito bom E aí? N cubim, cubim, cubim Agora todo o conteúdo da galáxia Star Wars pode ser explorado Você pode usar e não deu tempo de eu ler A vida O que é isso? Olha que interessante, Lorena É o mapa da galáxia É o mapa da galáxia E ele fala quantas coisas Quantas coisas faltam pra gente pegar E aqui são planetas que eu acho que não foram jogados ainda Necessita 0% É isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6 O Elmo vai fazer aniversário O que é isso aí? Retorno Ah, desbloqueou Desbloqueou um negócio aqui especial Não sei o que foi Hoje o Elmo vai fazer 6 anos O Elmo vai fazer cocô No Elmo vai fazer 6 anos Hoje o Elmo vai fazer 6 anos? Olha que interessante O Elmo fazendo 6 anos hoje Muito bom Então é isso E agora Muitos desbloqueáveis Certo, Lolo? Aqui dá pra gente explorar Milênio Falcon O que mais que dá pra gente Comprar aqui de personagem? Não Peraí, peraí, Lolozinho Vamos ver aqui uma coisa Só de curiosidade, vai Por que vocês estão curiosos? Vamos escolher esse planeta aqui Ah Precisa de 20 de 50 Aqui precisa de 20 de 50 também Ou Dameron Blocos dourados, Lorena Precisamos de blocos dourados Aqui também Não adianta Blocos dourados Aqui acho que desbloqueou esse, não foi? Não Olha que sacanagem Tem um monte de fase secreta Sacanagem, Lorena Até vim que desbloqueou lá Não sei se foi esse Ah, tá Você pode escolher vários capítulos Dentro desse daqui Entendi Essa é a ilha de quem? Aqui você escolhe vários capítulos Essa é a ilha de quem? É a ilha do Luke Aqui você escolhe vários capítulos Entrou na ilha do Luke Entramos na ilha do Luke Jendor Batalha Jendor A gente tá escondido no jogo A gente tá escondido no jogo E é isso Vou deixar a Lorena jogando aqui um pouquinho E a gente encerra o vídeo Pode jogar com a Rey Sua amiga É isso, meus queridos Espero que vocês tenham gostado dessa saga Terminamos aqui Terminamos aqui esta série Gostei muito Jogo muito bom Gostei muito Achei muito bacana Vale a pena Principalmente com criançada Vale a pena você jogar E é um jogo muito divertido Não só com a criançada Adulto também pode jogar Porque é divertido É um jogo bacana Gostaram do vídeo? Dá um joinha Tio bacana Tio bacana Dá um joinha pra gente Adicione os favoritos Comentem Divulguem Se inscrevam no nosso canal E em breve voltaremos Com mais alguma série aqui no canal Não é, Lolo? Certo? Tô gostando muito de fazer vídeo Com a Lolozinha A Lolozinha é muito legalzinha Muito engraçadinha Né? Conta piadinha Conta piadinha Menininha muito engraçadinha É isso aí, meus queridos Valeu Paul Dameron Paul Dameron Até a próxima Não cortar, não pare de falar Valeu Eu 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 tô falando Eu 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 Eu